Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar da lata de leite condensado do Bolsonaro. Olha só, é, existe isso, olha que bacana. Eu compraria se tivesse para vender, hein? Mas sabe quem não gostou disso daqui? Os jornalistas da mídia tradicional, cara, ficaram injuriados com esse negócio. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Satoshi Nakamoto e John Gauch e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E lembrando, aproveitando para avisar vocês, eu vou participar do Bitcoin Pizza Day lá em Porto Alegre no dia 27 de maio. Sim, eu estou indo para a Europa agora, vou visitar a Ucrânia e coisa e tal, vou estar no início de maio fora do Brasil, mas eu volto em meados de maio e no finalzinho de maio, anota aí na sua agenda, 27 de maio, eu vou fazer uma palestra lá no Bitcoin Pizza Day em Porto Alegre. Se você quiser me encontrar lá, vai ser um prazer falar com vocês, né? Pois bem, vamos à notícia aqui, né? O presidente Bolsonaro mudou-se lá em Brasília. Ele foi para uma casa preparada lá pelo pessoal do PL, num condomínio lá em Brasília. Não falaram onde é que é exatamente, acho bom mesmo para dar privacidade para ele. E os vizinhos do lugar onde ele vai morar fizeram um café da manhã para receber a família, né? É o pessoal que gosta do Bolsonaro, excelente, é bom saber que ele está morando junto com pessoas que gostam dele, né? Que não tem resistência contra ele. E nesse café da manhã preparado lá pelo pessoal, um item chamou a atenção do pessoal dos jornais, né? A lata de leite condensado, nosso eterno presidente, fez tudo certo, fez tudo dar certo. Presidente desde 2019, coisa e tal. Pegaram uma lata de leite condensado, porque o Bolsonaro, vocês sabem, ele gosta de leite condensado com pão no café da manhã. Ele falou isso desde a época da campanha dele, né? Depois a imprensa tentou jogar isso contra ele, porque teve uma licitação de leite condensado para o exército. E aí falaram que seria o Bolsonaro comprando não sei quantas latas de leite condensado e coisa e tal. Não sei qual o valor da lata de leite condensado. E eu falei na época que eu não sei, né? Não tem como saber qual o tipo, o tamanho exato do leite condensado, para que aquele leite condensado todo. Depois o pessoal esclareceu, porque no caso de tropas militares, de treinamento e coisa e tal, o pessoal usa leite condensado como reserva energética e coisa e tal. E também porque, olha só, as forças armadas fazem comida para um monte de gente no Brasil inteiro, né? Então usa essas coisas mesmo. Enfim, mas esse negócio da licitação de leite condensado foi um factóide da imprensa aí que não tinha lógica nenhuma. O ponto é, o Bolsonaro gosta de comer leite condensado com pão no café da manhã. Ele já falava isso antes da eleição, na época da campanha dele. E aí o pessoal fez aqui, ó, Pátria, Família e Liberdade, customizaram uma lata de leite condensado do Bolsonaro, né? E os jornalistas ficaram chateadíssimos com isso. Olha aqui, a Nesclê se posicionou, ela disse que a identidade visual do produto foi alterada de forma indevida por terceiros. Jura? Quer dizer que o jornalista achava que a Nesclê tinha feito um leite condensado personalizado para o Bolsonaro? Pô, é óbvio que isso aqui foi feito pelo pessoal lá, o pessoal preparou o café da manhã para ele, comprou um monte de coisa lá para fazer a festa de boas-vindas, né? Aí o pessoal jornalista, não, que absurdo, a Nesclê aceitava. Eles queriam, na verdade, que a Nesclê processasse o pessoal, falasse, não, vocês fizeram uma mudança indevida, vamos processar e coisa e tal. Mas não, ela não vai fazer isso, porque não tem lógica isso. Qualquer um pode comprar uma lata de leite condensado, criar uma embalagem bonitinha e botar lá. Inclusive, nem tem, se você reparar aqui, os caras fizeram certo. Nem aparece aqui a marca Nesclê, o que é o correto, né? Ou seja, não tem esse negócio de estar tomando a marca dos outros. Então, poxa, não tem nada demais aqui, né? Foi o pessoal mesmo, os jornalistas mesmo, querendo fazer, arrumar confusão para o Bolsonaro. Olha só, esse pessoal, cara, eles devem dormir e acordar pensando em Bolsonaro. Eu fico imaginando o tamanho do triplex do Guarujá que foi alugado na cabeça desses jornalistas pelo Bolsonaro. Cara, tá na cara, isso aqui foi uma gentileza dos vizinhos. Fizeram uma brincadeira, imprimiram um rótulo parecido com o da Nesclê, botaram um doce de leite, desculpa, no leite condensado. Aqui, a Nesclê esclarece que não realizou nenhuma ação de personalização e envio de lato de leite moça. Cara, pô, não tem nada demais, cara. Só o jornalista mesmo aqui do estado de Minas, quem é o jornalista aqui? Não fala o nome do jornalista aqui. Deixa eu ver se fala aqui embaixo. Não, não fala aqui embaixo também, não fala que é o do jornalista. Só o jornalista do estado de Minas aqui ficou chateadíssimo, como pode? Os vizinhos gostarem do Bolsonaro, queriam fazer um café da manhã pra eles e fazerem uma lata de leite personalizada pro Bolsonaro. Que absurdo isso, não pode, não sei o que lá. O posicionamento ocorre após a primeira dama, Michele Bolsonaro, postar em suas redes sociais, numa reprodução da lata, escrito nosso presidente, coisa e tal, pátria, família e liberdade. Também foram mostradas cestas de café da manhã com flores, bolos e presentes. Aí, olha só, aí eles não falam que isso daqui foi o presente dos vizinhos do condomínio para o Bolsonaro. O pessoal era um café da manhã de boas-vindas pro Bolsonaro lá na casa nova dele. Uma gentileza dos vizinhos. Vocês não falam. Não vão falar, não, como assim pessoas gostam do Bolsonaro? Não pode. Não pode gostar do Bolsonaro. Não é um absurdo isso. É fake news, né? E aí, lógico, lembrou da licitação de 15 milhões de reais com leite condensado, que era justamente a compra do exército, das forças armadas de leite condensado. E o Bolsonaro fez muito bem em mandar a imprensa pra puta que pariu, que é o mesmo lugar que esse pessoal merece ir. Não é pra você ver. Como é que o pessoal não perdoa? Ainda dão a entender aqui que teria sido uma sacanagem dos vizinhos mandar o leite condensado por causa da licitação. Mas não, essa licitação a gente sabe que foi besteira. A questão toda é, o Bolsonaro sempre falou na época da campanha que ele tomava café da manhã com leite condensado. Então os vizinhos fizeram um gesto de boas-vindas pro casal lá, pra família Bolsonaro lá no condomínio deles, né? Enfim, é só na cabeça do jornalista médio da imprensa brasileira que tem essa loucura toda contra Bolsonaro. A cara é impressionante, bicho. Esse pessoal precisa procurar tratamento, na boa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.